O que faz a razão escurecer, a visão se embaralhar Minha mão põe-se a tremer, na cabeça um temporal Mil sons aturdindo tudo ao léu Não adianta olhar pro céu, se um tsunami nas estrelas Explode o caos que nos domina e da imensidão de luz Ilusão, pouco a pouco me enganando, pouco a pouco disfarçando Até parece vai me distrair, até parece vai me confundir Até parece vai me seduzir, penso até que nem há mais solidão O que faz a razão escurecer, a visão se embaralhar Minha mão põe-se a tremer, na cabeça um temporal Mil sons aturdindo tudo ao léu Não adianta olhar pro céu, se um tsunami nas estrelas Explode o caos que nos domina e da imensidão de luz Ilusão, pouco a pouco me enganando, pouco a pouco disfarçando Até parece vai me distrair, até parece vai me confundir Até parece vai me seduzir, penso até que nem há mais solidão Até parece vai me distrair, penso até que nem há mais solidão Ilusão, pouco a pouco me enganando, pouco a pouco disfarçando Até parece vai me distrair, até parece vai me confundir Até parece vai me seduzir, penso até que nem há mais solidão O que faz a razão escurecer, a visão se embaralhar Minha mão põe-se a tremer, na cabeça um temporal Mil sons aturdindo tudo ao léu Não adianta olhar pro céu, se um tsunami nas estrelas Explode o caos que nos domina e da imensidão de luz Ilusão, pouco a pouco me enganando, pouco a pouco disfarçando Até parece vai me distrair, até parece vai me confundir Até parece vai me seduzir, penso até que nem há mais solidão Até parece vai me distrair, penso até que não há mais solidão No cavaquinho, Jaime Vionni No cavaquinho, Jaime Vionni Obrigado.